Bom, nós estamos recebendo aqui no Visão de Mercado o nosso amigo e também consultor do Visão, o Ronaldo Arroda. Ele está falando diretamente de Portugal. Primeiramente, Ronaldo, obrigado pela sua presença. Ele que é especialista em gestão comercial e também comportamento do consumidor. E a gente sabe, Ronaldo, num mundo cada vez mais globalizado, as empresas têm aí os desafios para conhecer profundamente o seu consumidor para ter sucesso nas vendas. Para isso, as empresas têm a necessidade de corresponder e até mesmo exceder as suas expectativas. Seja bem-vindo, Ronaldo. É isso mesmo? Olá, Cabral. Muito obrigado pelo convite. Olá, telespectadores do programa Visão de Mercado. É sempre bom estar com vocês. É isso mesmo, Cabral. Acho que um grande desafio do mercado é a empresa realmente se estabelecer e, principalmente, falar com o seu público certo, com o seu nicho certo. Mas, para isso, existem diversas formas que nós podemos discutir hoje, que a sua empresa pode se posicionar bem, falar diretamente com o seu cliente e, com certeza, se destacar aí, aumentando as suas vendas perante o seu mercado. Agora, Ronaldo, com relação, ainda falando aí sobre o tema, né, do comportamento do consumidor, para entender de fato aí o consumidor, o que as organizações devem fazer para atrair os seus clientes ou aumentar suas vendas? Cabral, esse é um ponto muito crucial, né, que gostamos de discutir aí, principalmente aqui na universidade, aqui também com as empresas, né, e esse é o grande desafio. Existem, por mais que a gente pesquise, existem muitas empresas que nascem, abrem suas portas e fecham as suas portas, né? A taxa de mortalidade das empresas, principalmente em pequeno ano, é altíssima. Não só no Brasil, mas em diversos pontos, diversos países também. Bem, segundo o escritor dinamarquês Martin Lindstrom, eu gosto muito de pesquisar sobre esse tema, a lógica do consumo, ele divide, através da neurociência, o aspecto do consumo das pessoas, como as pessoas consomem, por que as pessoas consomem, verdades e mentiras, por que compramos? E muitas dessas vezes ele justifica que não é somente pela questão da necessidade, Cabral. Você não compra somente porque você precisa, mas às vezes a compra é impulsiva, ou às vezes a compra é para satisfazer uma necessidade que vem de você mesmo. Eu costumo separar, principalmente, para você entender, responder a sua pergunta, né, o consumidor, separar em algumas partes. Primeiro de tudo, falar aqui sobre a questão da segmentação. Há um tempo atrás a gente falava que é importante você conhecer o seu público, você segmentar o seu público através de idade, sexo, realmente para você conhecer e saber para onde você vai direcionar esses seus produtos, esse seu serviço, e você faz aquela segmentação de mercado, ou seja, você olha o mercado e você fatia lá uma parte e fala, olha, é para esse aqui que eu vou vender, é para esse público que eu vou falar. Isso no marketing, desde Kotler nós falamos sobre isso, mas eu digo mais, além disso, é necessário também que você tenha um profundo conhecimento sobre o estilo de vida desse seu público, desse seu consumidor. Quais as escolhas que ele faz, né, de que forma que ele gasta o seu tempo, de que forma que ele gasta o seu dinheiro. Entender profundamente o estilo de vida desse consumidor, porque quando você tem, por exemplo, um restaurante, ou quando você tem, por exemplo, uma loja de roupas esportivas, onde você tem um público direcionado para esse tipo de clientela, você precisa falar diretamente com esse público-alvo. Eu vendo, eu tenho um restaurante, onde que eu vendo, o meu público é vegan, eu vendo produtos vegan. Então, eu preciso conhecer esse estilo de vida para falar diretamente com esse consumidor. E às vezes é isso que as empresas têm um pouco de dificuldade, né, falar realmente com o público consumidor de forma corretamente. O segundo aspecto também que eu gostaria de falar é sobre a questão do posicionamento. A empresa precisa se posicionar, ela precisa transmitir a mensagem correta para o seu mercado, do que ela é, o que ela vende, qual é a solução que você oferece para o seu público, qual a solução que você oferece para o seu mercado. E muitas vezes isso pode ocorrer de forma prematura, às vezes isso pode ser mal interpretado, né, e isso precisa tomar muito cuidado, o Cabral. Existe um, tem um exemplo, tem um case que fala aqui na Europa, aquele carro, o MR2, em todo o mundo, vende muito bem, né, na Alemanha, aqui em Portugal, na Espanha, e tem um pequeno probleminha lá na França, porque quando você fala MR2, para eles é merda. É, MR2, né, merda. Então, às vezes a conotação é um pouco diferente. Quando a gente fala também de posicionamento, é o que o seu cliente lembra da sua empresa, quais são os aspectos que vêm em mente do seu consumidor momentâneo. Quando você fala, por exemplo, de um supermercado, ah, eu vou nesse supermercado porque ele oferece mais qualidade, eu vou nesse supermercado porque ele oferece um preço melhor, eu vou naquele outro supermercado porque, além da qualidade, ele tem mais variedade de produtos. Então, muito cuidado em relação a isso. Qual a mensagem que a sua empresa passa para esse consumidor? Mas para isso também, Cabral, é preciso, além da questão de você conhecer bem o seu segmento, conhecer os estilos de vida, saber se posicionar corretamente, é saber utilizar um pouquinho do marketing digital, né? Temos tantas ferramentas por aí, né, Cabral? Temos aí o CRM, que é capaz de você ter um feedback do que o seu consumidor comprou, o quanto ele pagou, qual o produto que ele escolheu, quanto tempo ele demorou no seu site para comprar esse produto. Então, hoje, Cabral, com a tecnologia, as empresas, elas têm esse feedback do mercado, elas têm esse retorno do mercado, e com essas informações, elas conseguem trabalhar melhor o seu mercado, conseguem se posicionar melhor, conhecer o seu consumidor, e, melhor, fala exatamente com o público correto. E aí, consequentemente, você tem mais chances, né, tem maiores chances de aumentar a sua venda, com certeza. Agora você comparou, né, o automóvel na Europa, na França, enfim. Agora vamos comparar aí as empresas e os consumidores da Europa, basicamente Portugal, que você está, com o Brasil. O Brasil está muito aquém ainda nesse quesito? Olha só, Cabral, excelente pergunta. Quando nós falamos um pouquinho do consumidor aqui da Europa, eu senti uma grande diferença em relação a isso, em relação ao comportamento das empresas para se adaptar a esse estilo de consumo. Olha que interessante. Pelo menos aqui, onde eu estou, na região aqui, onde eu ando aqui para o Portugal, ou pela Espanha, as montadoras, e principalmente os veículos zero quilômetro, tem um pouco de dificuldade, realmente, de fazer suas vendas, porque o consumidor aqui, ele não compra carro zero. Mais do que a questão, por exemplo, de status, ele quer viver bem. O maior consumo aqui, por exemplo, na Europa, estão nos cafés, estão nas lojas de roupa, estão nas agências de viagem, e não em ter, mas na questão de ter ou possuir, mas na questão de viver bem, gastar o seu tempo em questão de viver bem. Então, eu percebo muito que o estilo de vida tem, é um pouco diferente do Brasil, desses consumidores, Cabral, muito interessante essa pergunta, e as empresas, as organizações, precisam se adaptar a esse cliente. Isso é muito verdade, principalmente naquele site, onde eu gostaria de falar sobre a questão da Trivago, aquele site, onde você reúne diversas agências de viagem para fazer as suas vendas, ela tem uma taxa de lucratividade maior aqui na Europa em relação ao Brasil, com certeza. Agora, Ronaldo, ainda com esse tema sobre o comportamento do consumidor, quais são as etapas do processo de compras e como as empresas devem atentar-se para destacar no mercado que atua? Olha só, Cabral, excelente a sua pergunta também. A gente fala muito sobre essa questão para você, para a empresa realmente se resguardar e criar uma estratégia eficiente para você, após conhecer o seu consumidor, após trabalhar as ferramentas que existem aí hoje de marketing como CRM, você conseguir atrair esse cliente, logicamente, e fidelizar esse cliente para que ele fique realmente na sua empresa, porque ele não vai embora, pela questão de não estar fidelizado, vai no concorrente e deixa de comprar contigo. Então, a gente fala muito sobre essa questão do processo, e principalmente o que acontece? Primeiro, esse cliente precisa ter a questão do reconhecimento do problema. Eu dou um exemplo que acontece com a maioria das pessoas é quando você não consegue postergar mais o seu problema e você fala não, realmente eu preciso comprar. Diferente, por exemplo, assim como o Martin Lindstrom fala no seu livro A Lógica de Consumo, onde às vezes as pessoas compram por impulso ou compram para se sentirem bem, para estarem bem, nós dividimos o cérebro em reptiliano, límbico e o córtex. No límbico nós temos as diversas sensações, onde nós podemos colocar aí os momentos agradáveis e associarem a isso à questão da compra. Diferente disso, eu falo sobre a questão do reconhecimento do problema. Quando aconteceu comigo, onde eu posterguei a compra, por exemplo, do meu telemóvel, o celular, desculpa, aqui fala-se telemóvel, posterguei, 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 até eu chegar um momento onde ele avariou, não pegava mais o botão, eu falei, não, realmente eu preciso trocar de telemóvel, preciso comprar um outro celular. Então, o primeiro passo da compra é o reconhecimento do problema. Então, as empresas, elas precisam verificar, principalmente, quando que isso acontece. E quando que isso acontece? Quando você tem lá um... Olha que para as empresas é um investimento nulo. Você tem lá sua página no Facebook, quando as pessoas começam a curtir, quando ela baixa um e-book, quando ela quer conhecer mais sobre o seu produto. Repara, Cabral, quando você começa a curtir uma página no Facebook, constantemente começa a aparecer sobre o assunto lá na sua página. Então, primeiro de tudo, reconhecimento do problema. Em segundo, a busca de informação. Você precisa trocar o telemóvel, seu telemóvel variou, então você começa a buscar informação, você visita a loja, você começa a pesquisar o concorrente, você começa a pesquisar a Apple, a Samsung, o Motorola, enfim, para verificar quais têm as melhores informações, o que pode realmente sanar a questão do seu problema. Depois, você vai começar a avaliar as alternativas. Quais as alternativas? Ah, para mim, eu quero uma câmera melhor, eu quero um telemóvel que fale bem, enfim, ou que tenha bastante memória, porque eu baixo muitos aplicativos. Então, para isso, quando o cliente começa a fazer essas avaliações alternativas, para a empresa, você precisa entender, de novo, qual o estilo do seu cliente. A Jeep aí no Brasil, Cabral, ela promove muito isso. Ela sabe muito bem o estilo do seu cliente, que é o estilo aventureiro, é um estilo que no final de semana vai para a lama, gosta realmente de passear, gosta de natureza. Diferente daquele cara on road, é o off road, destinados, os produtos são destinados para esse público. E aí, vem a questão da decisão de compra. Realmente, quando o seu cliente decide, realmente, olha, eu preciso comprar, não vai ter jeito, meu telemóvel quebrou, ou realmente, no final de semana, eu sou off road, eu vou trocar o meu carro on road por um Jeep, ou eu vou comprar, por exemplo, uma motocicleta para andar nos finais de semana, enfim. Então, as empresas, elas precisam estar atentas a isso. E para isso, existem alternativas, Cabral, o que eu quero te dizer, é que existem alternativas onde as empresas não têm gasto, não têm desembolso, elas podem estar utilizando as plataformas das redes sociais. O Facebook, o Instagram, eles te dão essas informações, além do CRM, que você pode estar utilizando, ele dá essas informações através das curtidas das suas postagens. Eu vejo, por exemplo, a pessoa lança um restaurante, um novo empreendimento em uma cidade, ou aí na região, em Marília, ela lança um restaurante, começa a postar os seus pratos, os seus pratos que você oferece para o seu público, e aí tem lá as diversas curtidas, as pessoas que recomendam, enfim, e aí com certeza, para esse público, você consegue absorver esses possíveis clientes, ou esses interessados, ou esses leads, e com certeza você consegue trabalhar diretamente com esse público específico, Cabral. Aí em Portugal, na Europa, como é aqui no Brasil, aquela velha frase, né? O consumidor sempre tem razão aí ou não? O consumidor sempre tem razão, o consumidor sempre tem razão, e muitas vezes ele não tem razão, mas aí o que acontece? Eu percebo muito bem que o atendimento aqui, Cabral, as empresas ali se esforçam muito para a questão da satisfação do cliente. Não é somente aqui, onde os portugueses têm um hábito de sentar numa esplanada, numa cadeira e passar horas tomando um café, enfim, ou marcar uma reunião, por exemplo, num restaurante, onde essas empresas, essas prestadoras de serviços com um grande número de turistas que existem aqui, se esforçam em muito para oferecer pratos atualizados, ou para oferecer um excelente atendimento cordial. Eu percebo que, além disso, também principalmente no marketing digital, existe sim, Cabral, uma questão, onde nós vamos falar na próxima pergunta, da questão, por exemplo, de ter um retorno, de ter a pessoa fez a compra, mas ela quer manter esse lead, ela quer manter essa pessoa na empresa, e quer ouvir realmente como foi a sua experiência de compra, se ela foi uma experiência de compra positiva ou não. Isso é uma informação extremamente valiosa, Cabral, que quando as empresas, quando as organizações conseguem administrar bem esse retorno, esse feedback, isso é muito valioso para a sua organização, e quando positivo, você precisa manter essas informações, porque aí, com certeza, isso vai ser uma propaganda positiva para a sua empresa. O cliente realmente satisfeito, falando bem da sua empresa, isso é valiosíssimo. Agora vamos tratar do assunto do pós-venda, como você já deu uma pitada aí, qual a importância de estar trabalhando pós-venda e quais seus benefícios? Porque a gente está vendo até empresas aqui no Brasil, inclusive, tem um amigo nosso aqui de Bauru, que ele tem uma empresa somente de pós-venda. Como que você vê essa preocupação com pós-venda? Cabral, isso é a bola da vez, eu vejo. Isso faz parte da sua pergunta anterior, que eu costumo dizer que o pós-venda faz parte do processo de compra. Então, o que acontece? Antigamente, Cabral, quando você tinha um outdoor, como que você... Quando você só tinha um outbound marketing, somente o outdoor ou somente a televisão para você fazer a propaganda da sua empresa, ou divulgar a sua empresa, você não tinha o feedback, você não tinha um retorno. Você faz uma propaganda no outdoor, você não sabe quantas pessoas visualizaram o seu outdoor, qual é a idade deles, qual o segmento, quantas compraram, e aí você não consegue ter o retorno daquele investimento que você fez no outdoor. Certo? Hoje, com o inbound marketing, hoje, com a tecnologia, você tem um retorno dessas informações. E muitas empresas não conseguem, às vezes, trabalhar a riqueza desse retorno de informação. E nós falamos da questão do pós-venda. Quando esse cliente comprou de você, quando ele tem... Principalmente quando ele teve uma experiência negativa, por exemplo, desse produto, é extremamente importante. Preste atenção. O cliente que teve uma experiência negativa de um produto ou de uma venda, ou de um serviço que ele consumiu na sua empresa, é extremamente importante que você trabalhe com esse cliente para ele entender o feedback, e principalmente para resgatar esse cliente novamente para a sua empresa. porque quando o cliente teve uma experiência negativa comprando um produto ou um serviço seu, Cabral, e depois ele não volta mais, você não vai saber o que aconteceu. Ele não vai te dizer a informação da experiência negativa dele, não vai te ajudar em nada. Mas quando o cliente realmente lhe reclama, isso é valiosíssimo para a sua empresa, porque a reclamação dele faz com que você tome uma postura de melhoria contínua dentro da sua empresa, e principalmente para esse cliente, ele vai falar, olha, a empresa me ouviu, a empresa está preocupada comigo, a empresa está preocupada com a experiência negativa que eu tive, e retorna esse cliente ativo novamente para a empresa. E olha que interessante, teve uma palestra que eu dei aí em Marília, há muitos anos atrás, Cabral, e o Visão de Mercado fez a cobertura com excelência lá no Alves Hotel, que chama Clientes Satisfeitos Compram Mais, Excelência nas Vendas, Clientes Satisfeitos Compram Mais. E essa é a questão, fazer com que esse cliente esteja satisfeito, porque quando o cliente é satisfeito, ele vai divulgar a sua empresa, ele vai fazer a propaganda do Passa a Palavra, desculpa, aqui é Passa a Palavra, no Brasil é propaganda boca a boca, ele vai divulgar essa empresa, e quando eu recebo a informação positiva de uma empresa, de um serviço que eu consumi, eu passo para um amigo, passo para um colega, isso é valiosíssimo, porque se ele consumiu, é meu colega, consumiu essa empresa, consumiu essa marca, ele diz que teve uma experiência positiva, com certeza eu passo a consumir. Então, empresas, organizações, trabalhem o pós-venda, procurem saber a informação do seu cliente, se ele teve uma experiência positiva, ótimo, ok, legal, mas principalmente se ele teve uma experiência negativa, procure ter esse feedback, dar atenção a esse feedback, para que você trabalhe de uma postura com melhoria contínua dentro da sua empresa, e reformule a seu produto ou não, pode ser que a opinião dele não tenha valia, não tenha condição de você mexer com isso na sua empresa agora, porque isso vai te ocasionar um investimento que não era no momento necessário, ou que essa é a informação, que esse feedback que esse cliente deu, eu, poxa, era exatamente isso que eu precisava saber, para fazer a melhoria nesse produto ou nesse serviço, e quando esse cliente percebe que a empresa realmente está dando atenção para você, ele se torna um cliente satisfeito, e um cliente fiel, e melhor ainda, recomenda a você e a sua marca, a sua empresa, para as outras pessoas, isso é valiosíssimo. Uma ansiedade muito grande, eu tenho focado nesse tema, que é esse período de transição. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leven. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO Net. Democratizando a LGPD. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Cristo Rei. Um aprendizado que faz brilhar. PPA. Levando soluções inovadoras para os quatro cantos do Brasil. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. 2DCB. Nascemos designers, crescemos comunicadores. FATEC Pompei. Festibular 2023. Assim. Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Pierutti Estúdio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Ótica Férez. Que lindo seus olhos aqui. C&M Corretora de Seguros. Seguro só com o corretor de seguros. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. Frango de Grife. Aqui o sabor é melhor do que o cheiro. Canil Whiter. Criamos as melhores raças.